Número especialista, entrega-se Aia! Aia! Não me soltas a meio? Marinha, deixa eu estar! A minha hora foi desligada, olha o olho! Olha o olho com as patas! Olha o olho com as patas! Olha o olho com as patas! O neninho e a neninha! Pronto, beijinho, beijinho! Isso, beijinho bom! Beijinho! Aqueles são manos, são muito lindos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá.